Fala galera, deixe seu like, se inscreva no canal porque TraderRus sempre trazendo novidade Só que a novidade de hoje aí, rapaz, o que foi isso, hein? Desceu a ladeira abaixo aí, baby dog, ele tá sem freio de tudo, hein? Isso é um perigo Tá brigando nesse suporte aqui, meu amigo Ontem eu falei que essa região aqui era muito complicada ela passar Se passar, ela ir embora, mas, ó Resistiu, segurou o preço aqui Então, galera, olha a queda que foi Tentou dar uma altinha, mas não conseguiu Então, quer dizer, região muito forte Quando eu falo, galera, que se romper as regiões que eu venho citando Vai dar bom, galera Mas, olha aí, ficou nessa região aí, nessa resistência aí muito forte Tá começando a tentar recuperar aí, vamos ver o que vai dar Porque foi uma queda linda Só que eu venho falando, baby, tá na promoção, galerinha Não saía dos 40, né, há dias atrás Agora tá no 27, ó, tá E nós temos esse suporte muito forte Se perder, aí, o Chororô vai ser grande Porque vai buscar lá embaixo, ó Não tem nada aí, ó, não tô vendo nada aqui por agora, não Aí, ó, tem esse pavio Aí, provavelmente, só temos aqui E aí, meu amigo, ela não pode cair mais que isso aqui, não Porque aqui é uma região muito, muito forte É um suporte muito forte, por quê? Você consegue prever, olha aqui, quando bateu aqui, galera Ó, foi lá pra cima Então, quer dizer, é uma região que segura muito forte Chegou agora, entra no nosso grupo Telegram, pessoal Lá a gente vai ter muitas novidades Falamos de moeda de lançamento Como pegar lançamento E pra você que chegou agora, que comprou essa moeda Não sabe aonde, tem o link da corretora GateU, tá? Abaixa aí, tem o link da corretora GateU Olha aí, tá começando a ficar verde, ó Mil dólares de compra aqui É o que eu falo, pessoal Quando essa moeda, quanto mais ela cai, mais gente compra ela Por quê? Olha o recorde dela, ó 1.470.000 holder Não para de crescer Mas por que a moeda tá caindo? É assim que funciona, pessoal Tem muito holder, mas aqueles que entram aí com 50 dólares 70, 100, a média é essa, tá? 80% tá aí Tivemos uma queima aí Uma queima muito pequenininha, né? Há duas horas atrás aí, tá? Mas, melhor do que nada, tá? E, já já, vira o mês aí Vai ter novas queimas aí E vamos ver o mundo afora O que ele tá falando, olha aqui Porém, para investir na criptomoeda É necessário um conhecimento Gestão de risco, patrimônio e tal É o que vem falando, tá? Seu preço é baseado na população Vou pegar aqui, ó No momento, os fãs da Baby Dogecoin Estão acumulando unidade da moeda Na esperança de que em breve Ela seja adicionada na maior corretora do mundo Que é a Binance, né? A expectativa é após esse preço A criptomoeda cresça em nível mais alto E seja possível negociar Então, o mundo afora tá falando dessa moeda Dessa maneira aí Só que aqui, pessoal Nós estamos na carteira automática De queima automática, tá? Porque lá o BS Scan, lá, eles não marcam Pode dar algum bug, né? Então, olha aqui Valor Fim do ciário Estimado, tá? Fim do ciário Estimado aí, tá? 499 milhões aí De dólar E nas últimas horas aí de queima 577 bi de queima, tá? E nas últimas 24 horas 13 trilhões aí, ó Então, galera Tá acontecendo, tá? Venho falando Essa moeda com 2 anos aí Com quantidade de queima que vem tendo Ah, é pouca queima, pessoal É pouca queima Mas muita gente comprando Então, uma hora vai balancear E quem tem a moeda Vai rir à toinha, tá? Aqui tá falando Uma suposição de 1,4 milhões e meio Mas pode ser mais, né? Queima pode ser muito mais aí Pode ter certeza aí Então, o BB está acontecendo Pode ter certeza aí Que em questão de tempo Vamos alcançar O que almeja Mas tem os vendedores Eu não vendo essa moeda Eu falo Baby Doge não se vende Baby Doge se compra, galera Se compra Ele tá numa alta aí, ó Numa alta Mas de cabeça pra baixo, tá? Eu brinco assim Porque é uma alta Mas de cabeça pra baixo Porque tem que brincar, né, pessoal? Esse segmento aí Não é fácil, olha aí Tá numa alta Mas se você virar De cabeça pra baixo Ele vai virar o quê? Uma alta, olha aí, ó Então é acreditar, pessoal Acreditar no projeto É diversificar Olha aí Tá ficando verdinho, galerinha Tá ficando verdinho Então É aguardar Nosso Holder Não é de hoje pra amanhã É daqui No futuro Moedas aí Cansamos de ver Moedas que não tinham valor nenhum De repente Dá uma esticada É assim que funciona Esse segmento Beleza, galera? Então É aguardar e comprar essa moeda aí Valeu? Trader Aux na área Trazendo notícias e informações aí Porque a maioria Do mão de alface Vai vender Compra na alta Por isso que eu falo Tem um custo de 197 reais A maioria vai aprender Aqui embaixo do vídeo Tem um custo de 197 reais A maioria vai comprar aqui Você não compra moeda em alta Você compra na baixa, galera Só que a pessoa não sabe Onde é a baixa e a alta Quem tá iniciando não sabe Só vai lá Aperta o dedo e compra Só que vai estar sempre no negativo Aí fala que a moeda é ruim Não é que é ruim Você não sabe Entrar no local certo Valeu? Trader Aux na área Valeu!